O Toro é difícil de montar, que coloca o Bebem ao sonho, Bebem é dos grandes competidores da CR também. Vocês vão observar, o Toro vai ganhar ele na velocidade. Ele sabe o que tinha que fazer, só que a velocidade, a pressão do Toro não deixa isso acontecer. Pega de novo o Max, por gentileza que a gente vai mostrar. O corpo dele sai ereto, ele perde a pressão.